Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês um bolinho frito para o café da manhã. Vamos lá? Aqui, gente, eu tenho dois copos de farinha de trigo e aqui eu tenho uma colherzinha de cravo, tá? Aqui eu tenho um copo de água e a medida da farinha de trigo é dois copos desse aqui de requeijão, tá, gente? Aqui eu tenho meia xícara de óleo, uma colher bem cheia de fermento em pó, uma colher bem cheia de açúcar e dois ovos. Primeiramente, você vai bater aqui os ovos. Aqui, gente, dentro dos ovos eu tenho uma pitada de sal, tá? Aí aqui eu vou colocar o óleo e a metade da água. Se vocês quiserem colocar o leite também, vocês podem estar colocando, tá bom? No lugar da água, o açúcar. Aí eu vou acrescentando aqui a farinha de trigo. Se precisar mais de farinha de trigo, gente, vocês podem estar acrescentando, tá bom? Colocando aqui a farinha de trigo e vou dar uma mexida aqui. Pronto, gente. Aí vocês vão acrescentando, tá? A farinha de trigo até desgrudar da mão. Ela não vai ficar muito dura, não. Não é pra ficar muito dura, não. É desse modelo aqui, ó, gente, que vai ficar. Aí vocês vão fazendo as bolinhas do tamanho que vocês quiserem, ó. E vai levar pra fritar. Aí o óleo não pode ser muito quente, não, tá? Ele tem que ser um pouco frio. Aí eu vou levando ali pra fritar. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Aí, gente, ó. O óleo não pode ser muito quente, não, tá? Porque senão não frita por dentro, tá bom, gente? Aí vocês vão fazendo as bolinhas, ó. Cuidado pra não queimar, tá bom? Esses bolinhas pra tomar no café da manhã, ai, gente, é uma delícia, viu? Faz aí que vocês vão adorar. Olha, pessoal, como é que tá ficando nossos bolinhos, ó. Que maravilha, gente, ó, como é que tá ficando, ó. E rende muito, viu, gente? Pode fazer tranquilo que rende muito. Tá vendo como é que tá ficando? Vou terminando aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Oi, pessoal, estamos de volta. Tá aqui, gente, nossos bolinhos. Vou falar uma coisa pra vocês. O segredo, gente, pra esses bolinhos, pra ele fritar bem por dentro, é só manter o óleo não muito quente e o fogo bem baixo, tá bom? E vocês vão ver que ele, esses bolinhos, ele não ficou muito encharcado de óleo dentro, ó. Tá vendo, gente, ó? E ficou bem fritinho por dentro, ó. Gostou, gente? Se gostou, dá o seu gostei, comente, compartilhe, tá? Se vocês quiserem mais docinho, gente, vocês acrescentam mais um pouquinho de açúcar, tá bom? Um abraço. Qualquer dúvida, vocês podem entrar aí no comentário, aí. Tá bom? Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Muito obrigada a vocês, gente. Coração. Tchau. Tchau.